O que é a Associação? Portanto, os bordados já são da década de 50. Foi formada esta associação, que é a Associação Artesanal Bordar Óbidos, do qual eu faço parte de mais estes meus colegas, para não deixarmos perder esta tradição. Tivemos sempre o apoio do município de Óbidos, nós estávamos num espaço dentro de Óbidos, e, entretanto, foi-nos dada a possibilidade e a sugestão de nós virmos aqui para o Espaço Ó, no qual nós viemos com bastante agrado, e estamos aqui para divulgar o nosso trabalho, uma vez que é um artesanato do mesmo tipo de cá de Óbidos, para não deixarmos perder. A tapeçaria foi tapetada ao bordado, deu continuidade, digamos, que é um ponto maior, tem um ponto a mais, as características são quase as mesmas, os desenhos são tirados do mesmo sítio. estamos aqui também, como foi lhes explicado a associação, no Espaço Óbidos, o intuito de ir mais além, dar uma imagem mais moderna da aldeia da tapeçaria, que é uma coisa antiga, digamos. tchau, tchau, tchau.